E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui, mais um vídeo de Minecraft aqui na nossa viagem ao centro da Terra, aqui no mapa de Terra Super Force. É... Agora é a hora do desafio Hardcore. A Ozideia, Ozideia dos loucos. Gente, 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 vocês se divertiram com as minhas mortes, né? Ai, ai, ai. Pelo que eu tava lendo no fórum, muita gente abandonou o mapa nessa fase. Imagina que é difícil demais. Eu tô vendo que eu vou ter que fazer uns 500 cortes nesse vídeo, porque eu já cortei muita coisa no vídeo anterior, tá? E eu vou ter que cortar muito, porque eu tô com medo desse mapa. Mas é aquilo que a gente fala, se vocês estão curtindo, não esqueçam de já deixar um like e um favorito, que isso nos ajuda. Muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando por aqui. Bom, deixa de ser covarde e vamos então até o novo ponto. Tá, eu posei ali, eu só caminhei até aqui, pulei aqui, ó. Tá valendo, chegamos, isso é o que importa. Então, vamos nos limpar aqui, vamos ciclar todo o oxigênio, nos purificar na câmera de purificação, para a gente poder seguir para a terceira e última parte dessa viagem ao centro da F1. Ai, 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 já dá o F5 aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Respira fundo, respira fundo, júnior pensa. Red Bull, Red Bull, Red Bull te dá asas. Pronto, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, uou. Tá. Não, para, para de dar cabeçada nessa... Não, 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 não. Não, 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 não. Como, gente, por que vocês botam essas coisas no meio do caminho? Só para atrapalhar a nossa vida? Aí não vale. Vamos, isso aqui é uma perfuradeira? Pode ser. Tá, vamos lá, não, não. É apertado demais. Tá, passei. Temos aqui um campo verdejante. meu deus é muita coisa para mim não bater como é que vocês querem que o passe disso não são são doido tá não sabe sabe só que isso nether nether lembra júnior não passa pela lava não passa pela lava para ir vamos lá vamos lá tá eu tenho que deixar de precisar do que menos apertado que o outro ou é é menos apertado que o outro tá de boa de boa na lagoa tá vamos nós vamos nós tá passa pelos pelas gosma de slime pelo meio olé olé tá pegando jeito gente tá calma calma tem guests tem guests tá 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 não é é muro não júnior não júnior estava indo tão bem tu tava indo tão bem tu tava indo tão bem e respira fundo ativa sua super asa vamos lá pelo lado de cá vamos 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 para a velocidade para a velocidade para a velocidade tá tá beleza tá agora é o slime até aqui tá mais ou menos de boa passa pelo meio tá pelo meio tá aí nós vamos entrar aqui no nether tá aqui é por cima passa por trás do que é a gente falar isso aqui era difícil bem que falaram que isso aqui era difícil demais nós vamos conseguir nós vamos conseguir tá vamos lá vamos lá tá eu vou acabar esse mapa aqui eu vou ser expert de voar com eletra tá passa pelo meio olé pelo meio por baixo por cima pelo lado e vamos lá aqui vem pelo canto júnior já passou por aqui várias vezes já sabe como se faz tá 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 não vamos fazer muita palhaçada aqui nos lá vamos passar vamos passar que a gente consegue vamos passar que a gente consegue aqui de boa tá o problema é o neve pelo menos aparenta ser difícil tá foi tá passei aqui tem que a gente tem que descer né tá tudo bem aí é uma porta tá é muito é muito apertado é muito apertado passei 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 tá passei não 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 como é que eu vou passar aqui pelo meio tem um monte de obstáculo na frente nós vamos conseguir vamos lá júnior vamos já chegou até lá até lá tu consegue até lá tu consegue então vamos lá te concentra ai 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 pelo meio júnior pelo meio isso vamos lá te concentra passa aqui isso passei passei tá agora tem tem aquele troço agora eu não sei onde é que é e aí meu deus vamos né deus tarde é a se passa que por cima aqui a gente testa e passa por baixo sobe aqui mergulha aqui passa por baixo entra no portal tá agora a gente faz pelo meio passa pelo lado da corrente, passa pelo meio do buraco aí aqui a gente vira e tem um buraco aqui, 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 achei, passei, passei não passei não passei, tem que passar lá lá Nether a gente tá de boa passa aqui pelo meio, bem tranquilo desce, desvia dessa lava, faz aquele mergulho tá, agora vem a parte complicado, aqui, eu não sei aonde eu tenho que ir, eu vou entrar aqui eu vi que tem um buraco aqui embaixo tá, passei passei, passei não, não não tu tava quase, Junior tu tava quase tu tava quase tá, aqui a gente sabe, vem aqui no canto essa parte aqui é tranquila depois que tu já jogou tantas vezes eu morri daqui umas quinhentas vezes, tá sem exagir não é pleonasmo viemos por aqui o caminho mais fácil é passar por esse meio passa pelo meio dos círculos porque aí tu sabe que tu tá na velocidade certa e na altura certa aí a gente entra tranquilamente no Nether tá Nether é de boa passamos aqui por esse buraco dá aquele mergulhozinho desvia das lavas não não não, Junior não dá aquele mergulhozinho desvia das lavas mergulha e vamos pra corrente tá então aqui a gente passa pelo meio passa pelo lado tá vira passa não é por aqui é pelo do lado é pelo do lado passa pelo lado entra aqui entra ali Junior qual é a parte que tu não entendeu tu não é tão gordo assim tu consegue entrar passa aqui pelo lado a primeira tá ainda de boa eu tô apanhando pra segunda não e morreu tem que ter algum bloco invisível que faça me bater tanto porque eu não posso ser tão vesgo assim não é possível gente pelo amor de Deus não é possível não é possível que tenha normal aquilo é tão tranquilo depois de morrer tantas vezes por aqui eu acho que eu já posso fazer isso aqui de olho fechado porque é é muito simples eu morria tanto aqui e eu tô passando tão tranquilo que chega nessa parte que é só acertar aquela aquela coisinha ali ó aqui que não vai não vai não é tão difícil assim Júnior vamos lá concentra mostra pra eles que o pateta é a Mirelle então aqui a gente pega a velocidade tá essa parte a gente já decorou né passa aqui por baixo vira por trás faz aquela firula básica passando no meio das bolinhas aqui nos slime é bom voar gente esse mapa é lindo esse mapa é lindo aí a gente chega no Nether aqui a gente tem que pensar uma estratégia bem legal de como fazer a próxima parte eu acho que eu sei o meu erro eu tô chegando muito rápido eu vou tentar chegar mais devagar pra conseguir passar pra mim olhar com calma ó tá tá ó 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 foi 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 velocidade era isso junior velocidade tu não precisa correr tanto tá uou 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 tá 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 desvia concentra 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 pra onde pra onde pra onde conseguimos 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 tudo bem para nossa mãe do céu gente gente foi tensa ai 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 eu não sei como vai ser pra mim editar esse vídeo como vocês vão ver mas podem ter certeza que não é pleonasmo mas eu morri mais de 500 vezes tá mas tudo bem chegamos agora volta pouco bom gente espero que tenham se divertido com mais esse episódio aqui de viagem ao centro da terra aqui no nosso mapa do Terra Super Force e aquilo que a gente fala se vocês gostaram não esqueçam de deixar um like um favorito compartilhem esse vídeo com seus amigos tragam por aqui todo mundo pra gente se divertir junto que a gente ainda tem mais o capítulo final dessa emocionante viagem ao centro da terra gente por hoje era isso então ficamos por aqui obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo like favorito sempre e tchau tchau